Estou aqui com o professor Nathiel Silva, professor de Biologia, né? Essa disciplina aí tão amada, né? Por muitos e muitas estudantes. Seja bem-vindo, professor Nathiel. Obrigado. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês, colaborando não somente com esse momento, né? Digamos assim, quase que festivo, afinal, tudo, muito se faz visando essa prova, então é importante que o final, esse momento, ele seja festivo, não tenhamos ele como, digamos, um encerramento tão fatídico de um ciclo. Vamos tentar levar ele com leveza e falar da Biologia, essa disciplina maravilhosa aí, que eu espero que todo mundo tenha gostado da prova. Bom, professor, falando exatamente sobre a prova, né? O professor que foi lá, gente, fez a prova de Biologia, né? E veio aqui para a gente contar como é que foi, quais foram as suas impressões, professor? A prova, ela seguiu o modelo aí dos anos anteriores, ou ela foi surpreendente? O que é que tinha lá na prova de Biologia hoje? Vamos dizer que o Enem foi o Enem. Nathiel, como assim? O Enem foi o Enem. A prova, ela não teve um nível alto, então, o Enem sendo o Enem, no que tange é a Biologia mesmo, o nível da prova foi tranquilo. Acredito que alguns conteúdos ficaram muito concentrados em algumas determinadas áreas, e acabamos esquecendo, acabamos não, porque não fui eu, mas acabaram esquecendo alguns outros conteúdos que eram relevantes, que a galera passa um ano estudando, esperando que o conteúdo seja balanceado, que cai um pouco de tudo, e na hora acaba concentrando muitas questões dentro de um ponto, faltando outros, e talvez uma frustração, poxa, eu queria, estudei tanto aquele aspecto, parece que está faltando questões no banco de questões do Inep, então, acabamos concentrando muito a Biologia em alguns pontos. E algumas surpresas, não que eu vou chamar de surpresa positiva, talvez uma questão me surpreendeu, que eu não imaginava uma questão naquele contexto, que era uma distologia vegetal, falando de tecidos, vegetais e etc., me surpreendeu que essa questão tenha aparecido na prova, e também me surpreendeu que algumas, teve uma ou duas questões que o enunciado, ele talvez exigisse do aluno, acho que um detalhe que eu acho que não é pertinente ao aluno do ensino médio, e teve uma questão que eu faço questão de pontuar, que para mim foi aquele ponto fora da curva, sabe, todas as questões, tem uma citação, tem a referência biográfica, tem o autor daquele texto, teve uma questão que não tinha nada disso, o texto estava solto mesmo, quando eu vi aquela questão, como assim, esse texto não caiu aqui do nada? Então, eu achei um pouco, digamos assim, alt mesmo, eu achei que precisava, sabe, de onde foi que veio aquele texto, para que a gente possa referenciar a questão, para que a gente possa, digamos, dar, digamos, força, valor, àquela questão. E essa questão, justamente, para mim, a falta do texto foi estranho, o enunciado estava embolado também, estava um pouco ali emaranhado, mas, em termos de dificuldade, a prova estava ok. Então, podemos dizer, professor, que aquele aluno e aluna, né, que se preparou da maneira mais tradicional, tradicional que eu digo é, pegando aquela lista lá, né, que sai em todos os anos, dos temas que são mais cobrados, que aparecem mais na prova, esse aluno ou aluna encontrou dificuldade quando viu a prova nesses meandros? Não, não vou dizer que ele encontrou dificuldade, não. Não vou dizer que ninguém encontrou grande dificuldade em relação a seguir aquele roteirozinho de assuntos mais corriqueiros. Ao mesmo tempo que eu acho que, como existe um mundo de conteúdos, não somente a biologia, todas as disciplinas, existem muitos conteúdos que são estudados pelos alunos e alunas, acabou-se que caiu muitas questões de determinado conteúdo, digamos, como botânica, e faltou de vários outros conteúdos. Então, o aluno fica meio frustrado, pô, eu estudei tanto isso, será que não poderia ter caído, em vez de cair quatro de botânica, dividir com outros conteúdos? O aluno estaria preparado, seguindo aquele roteiro tradicional. Mas a gente sente falta. Afinal, professores se dedicam no Brasil inteiro por isso, os alunos dedicam suas horas, fazem horários de estudos, dividem, fazem exercícios simulados, cobram isso, e na hora da prova não aparece. Então, digamos que faltou aí um equilíbrio na divisão dos conteúdos. Eu acho que faltou um equilíbrio um pouquinho aí, sim. É, pois então, vamos para a correção de questão, né, professor? Vamos lá. O professor Nathiel já pode se encaminhar ali para o nosso quadro, para o nosso segundo estúdio. É, vocês viram, né, gente? A prova de Biologia, ela teve aí algumas surpresas, né? Já já o professor vai iniciar a correção de questões. Enquanto ele não chega lá no nosso segundo estúdio, vou dizer para vocês, mandarem os comentários de vocês. Gente, vocês estão tão tímidos hoje. Mandem os comentários de vocês, meu povo. Digam aí o nome de vocês, a cidade onde vocês estão falando. A gente quer conhecer vocês também, né? Vocês estão conhecendo aqui a gente, os professores. A gente também quer saber quem são vocês, né? De onde vocês falam, né? O alcance que está tendo aqui a nossa live. Então, não deixe de mandar os seus comentários, a sua dúvida. Se tiver um tempinho aqui, o professor Nathiel pode responder alguma dúvida aí de vocês, tá? Sobre a prova de Biologia. Então, não, não fiquem tímidos. Vamos lá, vamos participar. Porque esse é um momento único no ano, né? E pode ser aí o seu último momento, né? Antes de entrar na universidade. A gente espera que sim. Então, o professor Nathiel já está lá com a Andréia no nosso segundo estúdio. E agora com vocês, gente. E aí, galerinha do Brasil? Olha só, é nóis. Sou Nathiel e eu aqui resolvendo questões de Biologia, porque eu vou ajudar aí a resolver não nunca mesmo. Ele já tentou fazer isso, tentar resolver não. modesta delas. É, Biologia era realmente uma disciplina que eu gostava muito. Tem um negócio que era muito doido, porque eu fazia... Eu não passei, né? O que primeiro acontece... Mas não precisa falar sobre isso. Vamos deixar pra lá. E aí, eu fui fazer um outro processo, né? E eu estudava bastante, né? Assim, tentando passar aquela coisa toda. E as minhas questões que eu mais gostava de resolver eram as questões de Biologia. Eu não me assusto com isso. Não é, professor. Como é que pode? Será que se eu falar que eu concordo com você, eu seria tendencioso? Eu acho que não. Então, se você diz que não, eu concordo. Eu acho que é um processo natural, professor. Biologia é... Biologia é vida, literalmente. É, literalmente, você estudar sobre a sua vida, a vida de todos os seres que estão à sua volta. A vida de todos. Biologia é muito boa. Tem coisa mais bonita do que isso? Não tem, professor. Não tem. Só o meu chapéu de Village People. É verdade. Gente, tempos áureos de Any Action. O professor só entrava na live se tivesse com o chapéu dele. Do Village People. Do Village People. E a gente dança... Aconteceu isso, algumas vezes. Não era, professor. Isso, meu chapéu. É isso. Mas, professor, agora vamos de questão? Vamos. Deixa eu só ver aqui. Você está fazendo a prova azul. Azul. Olha só, azul. Mas vamos ver qual é essa questão. É dedicada, viu? A prova, ó. Dedicada. Para não dizer que é... Olha só, muito bom. Você está vendo que é dedicada. Muito bom. É a prova azul, questão 93? A gente pode começar a falar? Pode ser ela, sim. Questão 93. Na prova cinza, essa questão é a 103, tá? Na prova amarela, ela é a 135. E na prova rosa, ela é a 97. Professor, está com você? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Está aqui pertinho, tá? Mas fique perto mesmo. Pode deixar. Mas para longe, não. Está bom. Não, nunca. Está bom, está bom aqui. Está bom, está bom. Está pertinho. Vamos lá. Pessoal, questão 93, da prova azul. Uma questão maravilhosa, bem interessante. A gente vai discutir aqui rapidamente. Tem uma imagem, tem um texto, a gente vai acompanhar tudo junto. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. A imagem 135 apresenta um polvo se mimetizando, respectivamente, o peixe linguado, o peixe leão e a serpente marinha. Aí você compara as fotos 135 com as fotos que estão ao lado, justamente aqueles animais que estão sendo mimetizados. Aí você repara assim, é, até que parece, André, até que parece mesmo, sim? O bichinho aqui, o polvo é gaiato? O bichinho tem uma sabedoria? Aí você tem um comando. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vê aqui o mesmo animal, esse polvo, tendo comportamentos em que ele passa a se assemelhar. Não é que ele modifica a sua estrutura anatomofológica. Ele tem comportamentos que ele tenta imitar, digamos assim, outros animais. E isso lhe traz, obviamente, algumas vantagens ambientais, lhe traz alguns benefícios. Afinal, esses comportamentos foram selecionados. Se esses comportamentos não fossem positivos, os polvos dessa espécie não estariam fazendo isso. Concordam comigo? Para que os polvos vão ficar fazendo algo assumindo um comportamento que não é benéfico? Então, se esse comportamento se tornou corriqueiro, significa que há benefício nisso. Então, houve uma seleção desse comportamento. Então, quando a gente fala em evolução, nós temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos induzir pela questão do transformismo, do indivíduo modificar a sua condição devido a uma necessidade ambiental imposta naquele momento de uma maneira altamente, digamos, pontual. O que existe, na verdade, é uma seleção. Se o indivíduo tem um hábito, tem uma característica, e esse hábito, essa característica perdura, perpetua-se ao longo do tempo, nós podemos dizer que houve uma seleção dessa característica. e, obviamente, nós podemos analisar muito por trás dessa característica, dessa seleção. Então, automaticamente, quando você fosse procurar a alternativa que responderia a essa questão, você iria chegar na alternativa E. Sobreviveram as pressões seletivas com esses comportamentos. Quando eu falo sobreviveram as pressões seletivas, o pessoal ouve seleção a essas características, esse comportamento, afinal, o comportamento, ele é uma característica, foi selecionado. Significa que houve vantagens em ter esses determinados comportamentos. Então, seria a alternativa E. Questão muito bacana. Eu acredito que muita gente pode ter marcado item C. Observou esses animais em seus nichos. Isso queria dizer o quê? Que o povo via um outro animal tendo um dado comportamento dentro do seu nicho e imitava. pessoal, isso não é instantâneo, isso não é um miojo que acontece de uma hora para outra, não é caldo de cana que você bota de um açaí do outro. Entendeu? Tem toda uma questão temporal, tem toda uma questão evolutiva por trás de um comportamento, uma característica que é selecionada. Evolução não é caldo de cana. Tá certo? Lembre sempre disso. Então, questão muito interessante, gostei dessa questão e vamos fazer mais? Com certeza. Hashtag seleção não é caldo de cana. Nem miojo. Você tira a selfie, põe correcando, é a hashtag e depois embaixo. Seleção não é caldo de cana. Pronto, seleção não é caldo de cana. Eu amei. Tem que ser. Vamos resolver a questão 118, professor? Bora, na hora. Você que manda, André. Na prova amarela é a questão 110, na prova cinza é a 113 e na rosa é a 124, galera. Vamos lá. Então, na prova azul, que é essa que está em minha mão, ela corresponde à questão 118. Vamos lá, vamos lá. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada do açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Como é de egípcio? Na maioria dos casos. Tem outros, né? Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e quando ativada pela luz induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Perceba que tem aqui a citação desse trabalho Carina Toledo corante extraído do açafrão pode ser útil no combate à dengue. Muito importante esse material por sinal material muito bacana que eu até já tinha conhecimento antes mesmo da prova. Aí vem o comando A forma de combate relatada tem como atividade meus amigos e minhas amigas perceba nós estamos falando de uma molécula que vai ser fatal ao Aedes aegypti. Mas você teria partido o princípio que essa molécula tem que ser adicionada nos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Beleza? Aí você pensa quem geralmente está no criadouro? Os ovos que foram postos e as larvas em desenvolvimento você parte desse princípio. Então essa molécula a curcumina ao ser adicionada a esse meio ela vai ter um efeito letal ao Aedes aegypti. Nachel eu tenho que entender onde vai haver diretamente esse efeito. você teria que entender que quem vai ingerir a água com essa curcumina ou seria o mosquito adulto ou seriam as larvas pois são eles que ingerem a água tá certo? Você não vai pensar que é o ovo a questão deixa muito claro que há a ingestão da água com a curcumina então você pensaria então é o mosquito ou é a larva e a larva do Aedes aegypti ela é transparente então a luz incide a luz ao incidir na larva vai entrar em contato com a curcumina presente no trato digestório vai ativar vai ter uma foto ativação da molécula produzindo espécies reativas de oxigênio um cingleto que vai ser lesivo para a larva então a larva não vai ter o seu desenvolvimento adequado completado menos larvas menos Aedes aegypti adultos disponíveis menor a possibilidade da dengue continuar sendo disseminada marcaríamos então André o item D impedimento do desenvolvimento da larva questão muito importante até porque tratamos de saúde pública e quando se fala de saúde é a nossa prioridade beleza? Professor rapidinho aqui só antes de resolver mais uma rapidinho tem coisa de bacuim muito bom galera eu só queria lembrar que o Enem Action ele é gratuito só queria entrar cá e falar isso não é não? o que importa é isso o que importa é isso galera galera o Enem Action é gratuito é uma plataforma completamente 0800 ou seja você chega lá tem tanto conteúdo massa tem tanta coisa boa nessa plataforma que se você não estiver lá agora você está perdendo é muito então aproveite essa plataforma galera continue a plataforma vai ter muito conteúdo massa fale para os seus amigos que você quer dizer com essa pessoa que está no terceiro ano que está no ensino médio ou então alguém que está querendo fazer Enem de novo e é sempre uma satisfação inenarrável assistir as aulas do professor Felipe custódio olha só é verdade é verdade tem muita aula boa gente vocês não tem noção não mas continuando aqui sigam lá a plataforma as nossas redes sociais são mulheres eu só passei vergonha dançando tiktok essa semana é bom demais pelo amor de Deus você nem imagina o professor Felipe quando ele estiver aqui eu ensino a coreografia para ele imagina olha só o pichinho ela está desesperada que vai ter que dançar tiktok agora vamos para a questão 104 vamos lá vamos lá 104 104 maravilha essa questão interessantíssima viu muito boa a escolha então na prova amarela ela é a 120 na prova cinza ela é a 107 e na prova rosa ela é a 133 galera então aproveitem que o professor agora sensacional esse cara é incrível acompanha essa explicação aí vamos lá mas a André ela escolheu uma questão mesmo assim de uma forma primorosa porque finalmente nós temos uma questão trabalhando o tema lá de o desastre de Mariana então olha só como é interessante essa questão vem comigo o rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce ocorridos lá em 2015 ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos localizado a mais de mil quilômetros de distância esse desastre ambiental afetou o fitoplancton as esponjas as algas macroscópicas os peixes herbívoros e os golfinhos temos aqui a citação Freire Siliano Tavares eu estou batendo na tecla da citação porque teve questão sem citação como é que pode eu não aceito isso não não é bom não e o que não é bom é porque é ruim exatamente então o que acontece aí vem aqui concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em primeiramente é normal que um desastre de seis anos atrás quase ainda esteja repercutindo lógico seis anos pode ser até pouco demora realmente para que possamos digamos dizer não há mais consequências do desastre digamos que isso é atemporal pessoal sempre o desastre terá suas consequências elas nunca vão desaparecer pode não estar mais perceptível mas um estrago passado não deixa de ser um estrago então dentro desse impacto ambiental desse desastre vários impactos aconteceram diferentes fenômenos poderiam acontecer e no caso dessa questão aqui nós estamos falando de rejeitos tóxicos que foram se acumulando nos organismos presentes nesse ecossistema e perceba que dentro de uma cadeia alimentar de uma teia alimentar como a quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar como a quantidade de biomassa geralmente diminui ao longo da cadeia alimentar indivíduos de níveis tróficos mais elevados os indivíduos lá na ponta final de uma cadeia alimentar tendem a ingerir maior quantidade de um determinado alimento de um outro nível trófico então se eles consomem maior quantidade e esses rejeitos essas moléculas essas substâncias não são degradadas nós não temos sistemas enzimáticos para degradá-las o que não se degrada acumula e se acumula acumula em quem ingere em maior quantidade e é justamente os indivíduos da ponta final da cadeia alimentar os últimos níveis tróficos um evento chamado bioacumulação magnificação trófica e nesse caso aqui especificamente da questão nós percebemos claramente que o indivíduo da ponta da cadeia é o golfinho então os golfinhos terão maior quantidade dessas moléculas acumuladas em seus organismos e que podem ser fatais então não é somente uma simples acumulação essa acumulação traz consequências consequências diversas o que inclui o óbito então lembrem desse aspecto porque ele é muito comum até mesmo em fatos do nosso dia a dia que muitas vezes nós não abrimos os olhos mas estão acontecendo do nosso lado então consciência ambiental é muito importante para todos nós e isso tem a ver com a saúde eu já falei hoje e eu repito o assunto é saúde é nossa prioridade beleza então maravilhosa essa questão fiquei feliz com esse tema Andréa viu muito feliz se você está feliz eu estou feliz também é verdade é a minha felicidade é a felicidade de todos os professores que estão passando por aqui maravilha não é não eu me arrepio ave maria sei não sei não e professor só te dizer um negócio para tu diga diga saber quanto foi meu aniversário já é meu golpe ele pensa olha é porque eu passei os anos tudo impedindo o sanduíche para ele ele nunca me deu um hambúrguer a pessoa exerce a produção cantar um parabéns mesmo pedindo parabéns é isso parabéns parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos parabéns parabéns muito obrigada muito obrigada tem três gotinhas frias olha eu não vou nem falar nada Coca-Cola sem gás muito obrigada e uma banana você não sei não muito obrigada mentira não dê um recadinho para o menino aí que fizeram essa prova que estão tão tristes ou tão felizes com certeza eu acho eu espero pessoal seguinte então lembrem o aluno que estava agora há pouco ao vivo com a Andréa falou uma frase perfeita o Lucas o nome dele que vocês não são resumidos por essa prova vocês são muito maiores do que a prova do Enem o Enem ou qualquer prova não interessa nunca vai representar vocês vocês são muito mais do que isso então independente do resultado você deu o seu melhor ah Natiel mas eu estudei menos do que o fulano foi o seu melhor ah mas eu estudava meia hora por dia era o seu melhor Natiel mas eu não estudava nada era o seu melhor então se você só pode fazer isso foi o seu melhor e você pode mudar então não se sinta representado por uma prova muito menos por um resultado por uma nota pelo número e como eu sei que se você buscar você vai chegar no seu resultado e se é que já não chegou está esperando só abrir agora o SISU de janeiro com certeza então eu fico feliz pela sua conquista pela conquista de todos vocês e vocês já sabem nunca deixe de acompanhar o portal do Enem até para para naturalizar para definir conhecimento relembrar algumas coisas legais até porque se você estiver em uma roda de conversa com os amigos você tem que ter conteúdo tem um repertório para discutir você sabe que você sabe que seleção natural não é caudicana? olha aí imagina seleção não é caudicana você disser isso o que você acha? vai ter um assunto para três horas explicando por que essa afirmação foi feita isso é poesia rapaz exatamente então está vendo como a gente consegue fazer a interdisciplinaridade poética e biológica exatamente você é sensacional coisas que só o Enem Action traz proporciona para você meus amigos não tem não está acontecendo isso aqui copia nós nós